O governador tem sido muito parceiro com as cidades do interior, visto que outras gestões a gente sabia dessa dificuldade. E o Rio Bonito está sendo muito bem contemplado pelas obras, pelas parcerias, junto com o governo do estado. Então, é justo a gente estar aqui, mas por agradecimento e dizer que esses quatro anos a gente vai estar nessa parceria. E o desenvolvimento do estado cresceu muito com a gestão do Cláudio Castro e a nossa cidade também agradece muito pela nossa parceria.